Quando Flaubert escreveu Madame Bovary, mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre, idiota e sem graça, mas que se achava no direito de ter um episódio romântico maravilhoso. Essa não é uma experiência tão inacessível, todos nós conhecemos assim. Nós sabemos que as mulheres mais chatas, tediosas e sem graça, imaginam que podem ter acesso a experiências românticas muito interessantes. Não lhes ocorrendo pensar que a personalidade delas é incompatível com isso. Nós já vimos isso. Só que este tipo, ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary. E nós, quando vemos pessoas assim, nós sabemos que estamos na presença da mesma. Claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary, mas sob esse aspecto elas são a própria Madame Bovary. E assim como essa, digamos, será a experiência do Raskolnikov, o estudantezinho pobre, todo ferrado, que acha que é um gênio, que acha que ele pode mudar o mundo e que, no entanto, ele vê a sua miséria, a sua pobreza, a sua impotência e ele começa a ficar, vamos dizer, revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação. Bom, hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente, porque é o Raskolnikov do Crime e Castigo. E assim por diante. Se há uma literatura rica em torno de você, então você tem uma infinidade de experiências humanas. E depois de você ter absorvido muitas delas, você pode combiná-las para expressar coisas que você viu, mas que não coincide com nenhuma delas. Não é isso? Não é isso? Por exemplo, uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente do drama de Raskolnikov, Madame Bovair. A mesma pessoa que é Madame Bovair sobre um lado pode ser o Raskolnikov sobre o outro. Não é isso? Mas e quando você não tem isso? Quando a literatura é pobre ou, vamos dizer, os hábitos vigentes de leitura não lhe permitem o acesso a esse mundo de experiências. Bom, então, meu filho, você vai ter que inventar tudo por conta própria, ou seja, você vai ter que ser... Aí fica muito mais difícil, porque você vai ter que ser Flaubert, Dostoyevsky, Cervantes, etc. Todo mundo ao mesmo tempo. É precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem, né? Então, isso quer dizer que a absorção deste legado literário e artístico é absolutamente fundamental para te dar o quê? Os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente. Quanto mais experiência humana previamente elaborada pela cultura você absorver, mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais. Trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível. E trabalhar diretamente de uma experiência já, vamos dizer, simplificada até deformada por cultura de massa é impossível. Isso quer dizer que se tudo o que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente, quer dizer, sua experiência real. E os elementos simbólicos fornecidos pela TV, pelos jornais, ele está lascado. Ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade. Nunca, nenhuma vez. Tudo o que ele pensar vai ser falso.